Olharei pra ti, meu rei Eu sou teu e tu és o meu Deus Pra sempre te adorarei Confio em ti, meu rei Tudo que eu sou, potência a ti seria A tua janela e vejo a face do meu criador Só com a palavra a jeito do vivo se tornou Por isso não é preciso mais se preocupar Olha o tanto que ele te dá Se escreve um livro e tinta no ar O amor proverá Segura em minha mão Me ensina a caminhar Me dá o seu colo Não quero errar outra vez Segura em minha mão Eu quero aprender Eu quero aprender Eu vou te adorar Mesmo sem palavras Eu vou te adorar De joelhos Eu vou te adorar Se eu chorar Eu vou te adorar No meu respirar Eu vou te adorar Falando a verdade Eu vou te adorar Viver em santidade Eu vou te adorar Em oração Eu vou te adorar Viver em comunhão É tempo de brigar No evangelho da verdade É tempo de viver Em comunhão Em santidade É tempo de se arrepender E liberar perdão Tempo de buscar A Deus em santificação Santo não olhar Santo não falar Santo não ouvir Santo não tocar Santo não cantar Santo não fregar Santo na igreja Santo no teu lado Que ser santo Livre sou Pelo brato do leão Foi pelo brato E Lázaro saiu Eu sou da liberdade A morte ressurgiu Foi pelo brato Mas se amado Viver em comunhão Viver em comunhão Viver em comunhão E Lázaro saiu Eu sou da liberdade E Lázaro saiu Eu sou da liberdade Jesus 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 Your hand is over me My God Jesus Ninguém pode destruir O que Deus O que Deus Eu sou da liberdade 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 Para frente Eu vou Tu se encaixou Quando aprendi Confiar em ti Confiar em ti Eu sou da liberdade Eu sou da liberdade Eu sou da liberdade